Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo cheiroso? Ele voltou pra minha coleção, graças a Deus. Eu tinha perdido esse perfume pro meu marido, já explico tudo pra vocês. Ele secou, ele acabou com o perfume dentro de alguns meses, 4, 5 meses. Ele secou esse perfume e aí eu fiquei sem esse perfume todo esse tempo. Ele foi lançado em 2021 pela Mahogany. A Mahogany em 2021 trouxe uma experience, experience, de perfumes mais nichados. Era o perigerânio, tinha o íris e flor de laranjeira. Vocês lembram dessa linha? Íris e flor de laranjeira, o perigerânio, o folhas de fig violeta, íris e flor de laranjeira e tinha o bourbon e fava tonka. Dessa linha que eles trouxeram, eu amei dois e falei no vídeo quando eu recebi a marca, me enviou. Eu conversei com vocês e falei que os dois que eu mais amei tinha sido o perigerânio, que vai muito na pegada do perfume English Pure Freesia, da Jo Malone. E esse aqui, que é o bourbon e fava tonka. Esse perfume, gente, ele vem como masculino. Só que eu amei, porque ele é extremamente licoroso e doce. Gente, eu sou uma pessoa, quem me segue há mais tempo, sabe? Eu não uso, gente, perfumes que vêm como masculino, porque eu acho extremamente amadeirado e tal. Mas esse aqui, desde quando ele foi lançado, eu amei esse perfume. Falei pra vocês lá em 2021 que eu tinha amado esse perfume, porque ele é bem doce. Ele é um licoroso, um perfume licoroso bem doce. Já falo as notas pra vocês. Esse perfume aqui, ele está em promoção. Está na promoção esse conjuntinho, que é o hidratante dele. E o perfume, lá com a Lady Anne, tá, gente? O kit está em promoção. Fala lá com a Lady Anne, que ela envia aonde você estiver no Brasil. Mahogany, várias marcas. Mas é muitas marcas. Fala pra ela passar pra vocês as marcas. Eu tenho vários vídeos de várias marcas que a Lady Anne representa aqui dentro do Brasil. E fale com ela, estou deixando no primeiro comentário fixado. Você vai conseguir num preço super especial esse perfume e esse hidratante, tá? Que é um kit promocionado e são perfumes de nicho. São perfumes muito bem feitos, tá bom, gente? Deixa eu mostrar pra vocês a textura. Pra mim, a textura mais leve de todos os hidratantes, de qualquer marca que temos nacional, é os mais leves. Os hidratantes mais leves são da Mahogany, gente. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Vou colocar só um pouquinho. Ele é bem fluido, ele é bem molinho, tá vendo? Você passa, a pele simplesmente absorve, que não fica melado, não fica escorrendo. E esse cheiro? Gente do céu. Ó, a pele já absorveu, a pele fica hidratada. Não mela, não cola, não fica esbranquiçado, não ensaboa. Pra mim, os hidratantes mais leves que a pele melhor absorve é os da Mahogany, gente. Todos os hidratantes da Mahogany, eles são extremamente fluidinhos. Que a pele absorve muito rápido. Esse aqui tá lacrado, mas eu conheço o cheiro muito bem, tá, gente? Eu deixei pra abrir aqui mesmo com vocês, tá vendo, ó? Ele tá lacrado. Deixa eu mostrar esse frasco, que é a coisa mais linda. Essa linha tem todos os frascos iguais. É um frasco de vidro. Ele tem uma certa transparência, ele é fumê. Ele não é preto, tá, gente? Vocês vão ver preto. Mas ele é fumê. Você consegue ver a volumetria, o perfume descendo. Ele tem essa tarja aqui, ó, que é escrito o nome, Bourbon e Fava Tonka. É um EDT com o poder de um eau de parfum, com toda a certeza. Você tira a tampa, o borrifador é dourado. Vou borrifar aqui pra vocês, ó, pra vocês verem. Como que é esse borrifador? Olha isso, gente. É um perfume, como eu disse pra vocês, ele é um perfume masculino, que eu amei. E o meu marido... Gente, olha isso aqui. Dá água na boca, você saliva. Quando meu marido sentiu em mim, ele falou assim, que perfume é esse? E o meu marido, gente, pra elogiar um perfume, tem que ser muito diferenciado. Ele não elogia. Ao contrário, ele fala que todos meus perfumes têm o mesmo cheiro. Aí ele fala, nossa, isso aí é novo? Tem o mesmo cheiro de algum que você já tem. Ele fala isso. Eu fico passada com ele. Quando ele sentiu, ele falou, deixa eu usar esse perfume. Aí eu passei pra ele e acabei que esquece. Sabe quando você esquece o perfume? Porque tanta coisa... E eu acabei... Quando eu fui pegar, uns 30 dias depois, que eu me lembrei, fui lá no armário dele pegar, o perfume tava pela metade. Eu falei assim, querido do céu, você tá usando o meu perfume? Gente, eu senti o cheiro nele, mas eu achava que ele tava passando assim, tipo... Eu achava que tava grudado na roupa, ou ele tava passando umas duas borrifadas. Não, o fras tava pela metade. Eu deixei com ele e falei, seque, seque o perfume. Às vezes eu ia lá, pegava o perfume e usava em mim, mas era difícil, porque ele criou um vínculo com esse perfume e ele usou, ele secou esse perfume. E agora volta pra minha coleção. E eu já avisei ele, agora o frasco é meu. Gente, bora falar nesse... Eu não preciso chegar perto do nariz pra eu falar, porque ele é extremamente opulento. É uma fragrância extremamente forte. Quando você borrifa, você vai sentir uma saída fresca que vem do limão e da bergamota. É muito fresquinha, assim, a saída, mas ele já sai com muita fava tonka. Ele já sai doce. É esse limão e bergamota, mas você já sente que ele tem essa pegada doce. Ele tem uma nota aqui pra muitas pessoas, e pra mim também. É uma nota até que difícil, mas, gente, nesse perfume ficou divino, que é a nota de tabaco. Ele tem o tabaco bourbon. Esse bourbon que tá aqui no nome, bourbon e fava tonka, não é o bourbon da baunilha bourbon. Não, esse bourbon que tá aqui é o tabaco bourbon, que é esse tabaco adocicado. Eu não sou fã de perfumes com nota de tabaco. Esse é o único perfume que eu consigo usar, de verdade mesmo, que tem nota de tabaco. Gente, porque o tabaco que tá aqui, ele tá muito doce, e ele vem com essa pegada licorosa. Então, é um floral branco, ele tem flores brancas, ele tem jasmim, ele tem uma floralidade branca. Eu acredito que ele tem até um pouquinho de gardênia, que é essa floralidade mais leitosa. Então, o floral que comanda essa fragrância é a floralidade branca. Ele sai com a saída de limão e bergamota, já adocicada, já, ela já vem totalmente regada por esse tabaco bourbon adocicado. No corpo, aparece as flores brancas, e já aparece a fava tonka. A fava tonka é extremamente doce, é uma nota doce. E o licor. É isso que você vai sentir. Ele saliva, você dá água na boca, você começa a salivar, sabe? Quando você sente, quando eu sinto essa fragrância, eu começo a salivar a todo momento. Ele é doce, é agradável. Agora, tá muito quente, tô gravando um dia aqui, esse vídeo foi gravado, tá 37, 36, 37 graus, então tá bem quente. E mesmo nas temperaturas elevadas, ele fica gostoso, ele fica bom. Então, pra você que gosta de perfumes diferenciados, mas ele é doce, tá, gente? Ele não é um perfume diferenciado, sem doce, não, ele é um perfume diferenciado. Por conta dessa nota de tabaco, esse tabaco bourbon, esse tabaco doce, essa nota licorosa, é um perfume masculino que eu, Thaís, uso tranquilamente em mim. Eu uso porque ele é doce, ele é gostoso. Gente, que perfume maravilhoso. É um perfume muito gostoso. Pra mim, o dessa linha de nicho da Mahogany, são os dois que eu mais gosto, o perigerânio e o bourbon em fava tonka. São os dois que eu mais gostei, com toda a certeza. Ele é incrivelmente delicioso, ele tem um cheiro que dura, passa de 12 horas de fixação e nem precisa tacar o dedo no borrifador. Você usando ali, ó, umas 5 borrifadas no máximo, você vai ficar umas 12 horas. Pegou na roupa, nos cabelos, não sai, só quando você lavar. É impressionante o poder. Ele é de 100ml, tá, gente? Ele tem 100ml. É uma fragrância diferenciada, é uma fragrância que tem... Você sente que é uma fragrância superior, sabe? Os ingredientes usados, a perfumista, quem fez, ele é diferenciado. Então você vai sentir isso desde o começo, não é um perfume comum, não é um perfume assim. É um perfume que é diferenciado na qualidade da matéria-prima e diferenciada nesse cheiro. Ele é muito gostoso, tá, gente? Não tenha medo quando eu falo pra vocês que tem a nota de tabaco e que ele é um perfume masculino. Não tenha medo. Porque eu não uso, como eu falei pra vocês, eu não uso perfumes que vêm como masculino e eu também não sou fã daquele tabaco, mas o tabaco aqui tá doce. Ele é gostoso. Ele é viciante. Ele é narcótico. Ele é viciante. Ele é narcótico. É assim que eu vejo. Esse perfume, ele é muito gostoso. E tá numa grande promoção lá com a Lady Anne. vem o conjuntinho, assim, ó. O hidratante e o perfume. Tô deixando os contatos da Lady Anne no primeiro comentário fixado pra vocês. E se você conhece essa fragrância, deixa aí nos comentários, porque você vai ajudar muitas pessoas. Porque às vezes a gente fala e as pessoas ainda ficam, assim, com alguma dúvida e tal. Mas você que conhece o Bourbon e Favatonca, deixa aí nos comentários. Eu tenho, eu uso, e é assim, assim, assim na minha pele. Deixa, por favor, eu uso aí a sua experiência com essa fragrância. Eu amo, gente. Eu sou apaixonada. E ele fica bom em pele masculina e em pele feminina. No meu marido fica delicioso. Na minha pele fica incrível também. E é engraçado como que puxa, na pele do meu marido puxa mais o amadeirado. E na minha pele puxa o lado doce, adocicado da fragrância. Então na minha pele fica amadeirado, mas fica doce. E no meu marido, gente, pH de homem e mulher é diferente. Pelo amor de Deus, tá? Não tem como eu pegar um perfume masculino e fazer aqui uma resenha pra vocês que vai sair assim bem fidedigna mesmo, provando na minha pele que é feminino. Os hormônios são diferentes, gente, pelo amor de Deus. Os hormônios femininos e masculinos são totalmente diferentes. Então, quando você prova, quando eu provo aqui uma fragrância masculina e trago pra vocês, você pode ter certeza que na pele de um homem, na pele de um pH masculino, vai ficar totalmente diferente, tá? Então, eu presto muita atenção em resenhas, quando a pessoa tá fazendo um perfume feminino na pele masculina ou vice-versa. Eu presto muita atenção porque fica diferente, Brasil. A fixação muda, a projeção muda. normalmente, um perfume feminino na pele de homem não fixa, não fica legal, de make de zanda. Eu não estou falando isso, gente, não é uma norma. Não, tem as suas exceções, mas um perfume feminino na pele masculina ou um perfume masculino na pele feminina muda drasticamente. em tudo, no quesito de notas, na pele feminina um perfume masculino vai sobressair, vai sobressair muito o lado amadeirado, vai sobressair. No caso aqui deste perfume, ele saiu o lado doce na minha pele, eu já provei em peles de outras mulheres também que eu conheço, meninas que eu conheço, sobressai o lado doce do meu marido, sobressai mais do lado amadeirado. Tem o do sor, mas o lado amadeirado se apresenta mais, tá bom? pH de masculino e feminino são diferentes, tá gente? São muito diferentes. Os hormônios, tá tudo aqui, a flor na pele, que é tudo na pele, assim, muda totalmente a fragrância provada, perfumes provados em pele feminina e masculina mudam totalmente, tá bom? Tá em promoção, aproveite, tá? acho que até o finalzinho de janeiro, se eu não me engano, vai estar em promoção esse kit, fala lá com a Lady Anne, tá bom gente? O batom que eu estou usando é o Nude Rosé do Avon, é um batom que vocês já estão cansados, eu sei, me fala dele, mas eu acho ele tão lindo que eu uso ele em vários vídeos, uso o meu, porque eu gostei do batom. Deus abençoe todos vocês, amanhã estarei de volta, bye bye.